De volta com o nosso Você Bonita, que delícia, hein? Pra essa quarta-feira, uma lasanha na hora do almoço, bem linda, cheia de nutrientes, baixíssimas calorias e baratíssima também. Vamos aprender todos os truques com ele, que também ele, claro, lá no cantinho dele, no restaurante dele, tem lasanha tradicional, mas quando ele vem no Você Bonita, ele cria receita pra gente. Estou falando do chefe Stefano Brussoni, bem-vindo! Tudo bom, obrigado! Tudo bem? Até porque, é, eu sei que você tem essa gentileza, esse carinho de pensar em algumas alternativas, lembrando sempre da sua gastronomia italiana, né? É, a base é italiana, né? É a base italiana, então você vê, tem o toque do peso, tudo faz diferença, né? Faz, faz diferença sim, a base italiana é... a gente consegue adaptar, né? É, porque a massa no final, poderia, às vezes a pessoa também tem uma massa em casa, até de boa qualidade, que queira colocar entre as camadas, mas eu achei que ficou tão lindo, porque pode ser uma entrada, pode ser um prato principal... É, porque a minha sugestão é servir como salada fria, ou como prato principal, se fizer ela quente. Ah, que é ali a... Ou no ramecãzinho que eu quiser. Então, gente, duas versões, pode ser sim uma entrada, como eu imaginei, e no ramecã pode ser um prato principal. Isso! Bom demais! Vamos começar então? Vamos pro segredinho do molho pesto, que esse eu acho que é aí, não dá pra faltar nessa receita. Não, e é o coringa, né? Que você pode usar em qualquer preparação depois, mesmo uma massa integral, ou uma salada. Quanto tempo dura, assim, na geladeira, depois que a gente faz? Na semana dura uns 4 ou 5 dias, fechadinho no pote. Legal! Porque dá pra temperar a salada, aí como é bom ter um molho pesto pronto, olha lá! E deixa a receita ainda mais linda, e perfumada, né? Ah, é uma delícia, eu adoro! Na tela então, os nossos ingredientes do nosso molho pesto de hoje. É um maço de manjericão, um quarto de xícara de chá de azeite, duas colheres então de castanhas do Pará, não, desculpa, duas unidades, tá gente? De castanha do Pará, um dentinho de alho e sal a gosto. Então dá pra fazer com a castanha do Pará também, né? Então, essa sugestão foi do castanha do Pará, porque eu cheguei no mercado ontem, as nozes, as nozes estavam absurdas de cara, né? E a castanha do Pará, ela substitui muito bem e estava um pouco mais barata. Não, barata, mas estava. Não, é, a gente tá ficando antes... Outra sugestão pode ser a semente de girassol, eu adoro essa de girassol, dá uma tostadinha e usa no lugar. Saborosa também. Vamos lá, por onde começamos? Já vou deixar aqui no ponto... Já deixa um pouco mais alto. A gente começa com azeite pra começar a bater, foi um quarto, é mais ou menos é pra quanto conseguir, pro liquidificador conseguir bater. Se for muito pouco, porque essa quantidade que eu passei, ela vai sobrar pra receita. Daí você pode usar pra outra preparação. Eu usei um dente de alho pequeno porque eu não gosto muito de alho. Sério? É! Eu acho que fica muito forte, então... E como é cru... É! Eu uso só um pouquinho. Tá? Um dente de alho, uma pitada de sal. E o manjericão. E o manjericão. A gente já pode pôr tudo junto, assim, não tem... Então aqui... Só as nozes ou a castanha fica pro final. Até pra ter uma proporção, é um maço de manjericão, então uma quantidade grande de manjericão, pra um quarto de xícara de chá de azeite. Isso. Sobe. Bateu um pouco, a gente vai colocar as nozes agora. Eu vou colocar um pouco das nozes, das castanhas agora, pra ela ficar mais triturada e a outra eu vou picar na mão, pra gente finalizar com uns pedacinhos. No final, assim. É. Só bater mais um pouquinho. E o cheirinho? Delícia. Se preferir um molho pesto mais... Mais liso, mais fino, bate um pouco mais, que gostar dele mais... Tá. Mais rústico, deixa... Sabe que eu tenho uma dúvida? Às vezes vamos... A gente tá fazendo uma quantidade pequena até pro tamanho do liquidificador. É. O pesto é um molho que a gente pode fazer no processador? Pode fazer também. Fica melhor? Porque às vezes em casa, enfim, a gente tem lá os equipamentos e tudo, e isso às vezes faz diferença? Às vezes você bate, bate, bate no liquidificador. É maior? Uma quantidade menor... Acaba perdendo, né? Você não dá conta, né? Você perde, é verdade. Olha como é rapidinho. Ó. Pode fazer e eu gosto daqueles... Sabe aquele copo que vem no processador, quem tiver? Sei. Que é tipo um mini processador? Aham. Pode usar aquilo, fica muito bom. Ó, e tá com bastante manjericão, né gente? É. Assim que é bom. E aqui eu vou picar um pouco dessa castanha do Pará, pra ter os pedaços maiores no meio, pra quem gostar. Tá. Também, isso é o... Quem não gostar, eu não quiser colocar nenhum tipo de oleaginosa... Aí dá um toque, né? É, mas não precisa. Crocantinho, no meio ali da salada, no meio da lasanha. Muito bom. Vamos então... Molho pronto. É, molho pronto. Vamos pra nossa lasanha então, pros nossos legumes. A gente vai usar uma abobrinha, tomates em rodelas, sal e pimenta a gosto e um azeitezinho pra grelhar. Super simples, né? Simples assim, bem barato, que hoje nós vamos falar aí de cardápios pra dieta, né? Pra, pra, enfim, pra quem tá precisando perder peso. Mais caros e mais baratos, opção pra todo mundo. Esse aqui é bem baratinho. Eu tô cortando mais ou menos, entre, mais sei lá, um centímetro mais ou menos a rodela. Não tão fina, senão ela vai desmontar na hora que a gente passar na frigideira. Tá. Tô aqui. Um fiozinho de azeite. Só pra... E a abobrinha, às vezes a gente não tem ideia das coisas com a abobrinha. Gente, ela é simples assim, em rodelas, ela é linda. Eu amo a abobrinha. Ela é gostosa. Eu gosto muito de comer ela na salada, crua. Ah, boa dica. Daí eu compro aquelas novinhas, sabe? Aquelas... Sim. Aquelas bem tenras. Eu gosto de... Eu ralo, deixo ela bem fininha, aí põe no micro-ondas, dou aquela murchadinha. Ah, é? Aí jogo também por cima. Ah, é uma delícia. Fica bom. Eu adoro. Dá um salzinho, pimentinha. Ah lá, o tomate. Tomate também, na mesma espessura de um centímetro mais ou menos. Tá. E vamos grilhar. Vou deixar depois. Vou deixar aqui. Eu vou diminuir só um pouquinho, tá? Né? Tá espirrando. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Enquanto o grelha, eu vou lá e já volto. Tá ótimo. Manda perguntinha no arroba vocêbonitapv. Ah lá, que lindo. Adorei a ideia, então. Ó, lembrando, pode ser uma entrada, como também um prato principal, se você quiser mantê-lo aquecido e servir no ramecã. Ficou chique, muito legal. Uma prática culinária, que tá o cheirinho espetacular aqui no estúdio. Deixamos ali abobrinha e tomatinho grelhando. O ponto... Qual é o ponto? Qual é, assim... Porque, normalmente, quem faz gastronoma italiana gosta de tudo al dente, certo? Abobrinha eu deixei um pouquinho até começar a dourar, daí eu virei ela. Quando eu virei, eu coloquei o tomate. Tá. Porque o tomate eu quero ele mais inteiro, sem quebrar demais. Entendi. Daí, do outro lado da abobrinha eu já coloquei um pouquinho de sal. Aqui a gente coloca também um pouquinho de sal. É, o tomate se ficar muito tempo ele desmancha. Ele desmancha. A gente quer ele mais inteiro. E um pouquinho de pimenta do reino pra quem gostar. Hum, gente, o cheirinho tá bom demais. Eu vou dar uma viradinha no tomate e quando termina de grelhar aqui, a gente começa a fazer já o molho de queijo. O nosso recheio, porque vai ter um queijinho também. Uma pergunta, você também gosta de azeite italiano ou no azeite você prefere de outra região? Eu gosto de azeite grego. Aí. Minha preferência é o grego. É o grego. Não sei, é a preferência mesmo. Legal isso, né, gente? Eu gosto de fazer essas perguntas porque gastronomia é cultura. E eu sei que você é um super chefe e tal, então eu acho que às vezes faz diferença. Às vezes você tá num lugar e olha ali e fala, poxa, eu ouvi lá no Você Bonita, que tal o chefe falou que o grego é espetacular. E você vai lá e experimenta, né? É, porque a região lá é excelente. Aqui a gente tem... Pro recheio, então, eu vou só passar os ingredientes, mas é simples, olha só. Três colheres de sopa de queijo cottage, duas colheres de sopa... Aí, o queijinho cottage, então. Duas colheres de sopa de azeite, sal e pimenta e meio limão. Simples assim, vai ficar delicioso isso. Isso, você viu como é simples? Tá aqui o cottage, uma pitadinha de sal. Quem quiser fazer com ricota, pode fazer. Ele fica um pouquinho mais seco, mas dá certo também. Dá certo também. É, um pouquinho de pimenta. Ai, eu adoro cottage, nunca pensei em saborizar com o limão, assim. Eu adoro cottage. O limão siciliano, eu prefiro o siciliano, mas você pode usar o taiti, qual que quiser, o fogo, tanto faz. Isso é gosto pessoal. Hum, delícia. E um pouquinho de azeite. Tá. Só pra dar um... Tchanzinho. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente? Olha lá. Vânia, um beijo, obrigada. No lugar da abobrinha, posso usar a berinjela? Pode, claro que pode. Fica uma delícia também. Não vai desmanchar? Não. Você pode deixar, fazer ela com a casca ou sem também. Porque isso não vai interferir tanto. Ah, é. Eu prefiro fazer sem a casca, porque fica, quando você come, ela dá aquele... Ela fica, né? Mas pode fazer sem problema nenhum. É. Eu acho que a abobrinha, nesse caso, gente, ela vai ao encontro desse lance que a gente tá falando da gastronomia italiana, pela cor, também. Ai, a bandeira da Itália, né? Então, não tem como se eu olhar pro prato também não remeter a isso. Então, eu acho que você pensou nisso também, né? Mas, claro, se tiver berinjela, dá pra fazer até... E fugir um pouquinho daquele tradicional lasanha de berinjela, né? É, que a lasanha de berinjela é mais tradicional, é verdade. Daí, vamos montar. Vamos montar. A gente vai montar frio o nosso, né? A gente vai montar uma temperatura pra servir na hora. Isso é bem legal também. Finalizou o prato, não precisa nem pôr no forno. Então, eu vou fazer o seguinte. Ele vai ficar... Cadê aquele ramecãzinho? Vai, traz pra mim, por favor. Deixa eu mostrar pra quem quiser fazer no ramecã também, que a gente vai montar no prato, mas eu acho legal a gente mostrar outra possibilidade. Porque ficou muito bonito isso, ó. Então, eu vou deixar ele aqui, vou montar no prato e depois você explica como é que a gente consegue esse efeito no ramecã. O legal desse é que você pode fazer com antecedência, na hora só coloca no forno. Então, gente, o queijinho assim, ó, puxa, puxa. Delícia. Muito bom. Vamos colocar um pouquinho de pesto embaixo. Tá. Isso aí. E montando uma camada. Abobrinha. Ai, que delícia. Isso é prato de restaurante, a forma ainda de montar e tudo. Olha que entrada linda. O jeito de comer... Muito bom. A apresentação muda tudo, né, no prato. O tomate, tá vendo como ele ficou inteiro ainda? A gente só deu aquela... Um pouquinho mais de... Do queijinho. Nossa, vai ficar bom. Vamos finalizar com um pouco de... Com pesto. Pestinho. Dá uma enfeitada no prato. E eu gosto de deixar um pouco da castanha pra finalizar o prato também. Tá. Pra dar o crocante final. Jogar assim por cima. Isso. Olha que bonito. Simples demais, né? Não é super simples, não gastou quase nada e tem um prato incrível. Então, e é o que faz a diferença. É o que... Que dá o sabor no dia e tal. E você fala, nossa, mas com legumes, com legumes. A natureza é perfeita lá. Lindo. Gostou? Hum, adorei. Tô louca pra experimentar. Agora vamos só contar esse aqui. A gente monta a camada igual. É, eu coloquei um pouquinho de pesto embaixo. Daí vai intercalar as camadas como quiser. Abobrinha, o queijo, o tomate e repete até completar. Pode montar no pirex grande também. Também. Quem quiser, porque isso é apresentação. E forno. E forno. Quanto tempo de forno? É só até esquentar, uns 15 minutos no pré-aquecido a 180, eu acho que já é o ideal. Até um parmesãozinho por cima, quem quiser gratinar, né? Quem quiser vai ficar uma delícia. Um pouquinho de farinha de pão também. Mas não esquece de grelhar. Não é porque vai pro forno e ele tem que ir grelhado, né? Isso vai dar sabor e cozinhar o alimento também. Vou pedir pra você trazer o prato pra experimentar essa delícia. Ah lá, gente. Duas opções. Então, pode ser uma entrada, pode ser um prato principal, pode ser uma carinha de salada, como pode ser uma carinha de lasanha. E aí você que vai fazer a brincadeira com o pessoal aí da sua casa. Hum! Ah, por onde eu começo? Certeza que se eu tivesse em algum lugar comendo fora e eu visse essa opção, no cardápio seria uma opção que eu de cara experimentaria. Pode servir também com uma torradinha, um crostini, vai ficar uma delícia. Aqui, deixa eu ver. Eu quero experimentar esse cottage. Esse cottage temperado. Gente, coisa boa. Tem gente que não gosta, acho que nem experimentou, não chegou a temperar ele. Porque cottage, eu acho que tem uma textura incrível, né? Nossa, ficou maravilhoso. Que delícia, Stefano. Olha. Hum! Hum! Ai, que delícia. Tá bom. Parabéns. Ivão, obrigado. Receita simples, mas super colorida e que certamente dá um toque. Gente, isso aqui ficou uma apresentação bem linda. Façam. Faz o quente, faz a versão fria, experimentem. E eu vou contar pra vocês onde é, então, o seu restaurante. Quem quiser tem o site pra você pesquisar direitinho. Restaurante Stefano. O Stefano é com a letra S. Começa com S, tá? Restaurante Stefano. Tá isso, não. É ponto com ponto BR. E no Insta, arroba Stefano Restaurante. Pra todo mundo seguir, arroba Stefano Restaurante. Porque é em... São Roque. São Roque. Tá? Então, quem for lá passear, que tem muita coisa bacana pra fazer. A gente também fala aí do lugar. Tem muitas atividades pras crianças, pros adultos. Vai lá conhecer. E um beijo pra nossa nutricionista Gabi Esteves. Beijo, Gabi. Sempre aí com a gente. Você guarda pra mim? Claro. Obrigada. Obrigado, eu. Que depois eu vou ser feliz. Porque ficou maravilhoso. Olha, gente. O cottage. Até no café da manhã, esse temperinho vai ficar bom. Eu adoro. Né? Com limãozinho. Parabéns. Obrigado. Beijo, até a próxima. La, 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 la.